Cristas de incêndio, crispadas Cristais do fogo de espadas Cristas de luz, suicida Lúcidas de sangue, futuro Cristas crismadas em rubro Não rubro rosa assustada De rosa estufa canteiro Mas rubro velho maduro Rubro capa bandarilha Rosa tirada ao toreiro Não rubro branco da vergonha Mas os rubros de ataduras O rubro das brigas duras Dos galos de fogo puro Rubro gengivas de ódio Antes das manchas no muro Música 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 Música